O Viajante de Assis Só nos restou ir para o norte Ei! Pega! Que mulher bondosa! Obrigado! Aonde vamos? Vamos para o norte! Esta é uma viagem perigosa Por que viajamos nessas condições e somos todos iguais? Somos habitantes do mundo? Do que eles estão escapando? Mudanças climáticas, desastres naturais Fome, guerra, ação industrial Todos buscam uma vida decente Num ano passado, os desastres naturais Forçaram mais de 24 milhões de pessoas A fugirem de suas casas Eles se juntam a muitos outros Que também se movimentam Por razões sociais Econômicas ou políticas Ai! Deixar minha terra foi muito difícil Mas não tinha outra opção Um grande furacão inundou a nossa terra Outras pessoas, grandes empresas Forçaram a vender suas terras Não tivemos outra escolha Claro, eu entendo Toda criatura em desgraça Tem o mesmo direito de ser protegida E quem é você? De onde você vem? Você também migrou? Eu sou Francisco de Assis Eu sou um viajante Venho do passado Estou muito triste pelo que vejo Eu não sei se esse futuro é progresso ou regressão Mas eu sei que Se há homens que excluem outros homens Também existirão homens que tratarão seus irmãos como iguais Nós, donas de casa, fazemos parte de um grupo de mulheres camponesas Não tínhamos ideia do que estava acontecendo nos países da América Central E decidimos agir vendo a necessidade que havia Isso nos tornou mulheres conscientes Mulheres que não tínhamos ideia de que iríamos conhecer o que era a migração Se algum dia a gente desistir, nesse dia teremos perdido tudo Seguimos trabalhando para construir pontes entre os povos Pontes que nos permitam quebrar as paredes da exclusão e da exploração Vamos confrontar o terror com amor Música 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 Música